Blackout Valeu Miyata, iPad tá esquentando muito? Sim Tá pegando fogo Voltei família, agora sim Você não pula hein Eu? É Jogo isolado, pode ser Turbine Vamos lá na Turbine Tá pegando fogo Qual das snipers tá melhor? Então o Everton A M21, essas semi né Tão bem forte cara A XPR, se você usar o mod então fica bem mais na pelona Andou, tá com Tá com dano bem absurdo Ô Vitor, eu acho que vai ficar mágico Tá um ano Fala O jeito de cair aqui é cair no telhado mano É? Pula a janela aqui ó É a aérea Ai meu Deus, tinha uma arma aqui Mosquei Au Pula Achoo Pulax2 Aí é eco, 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 eco. É dois, é dois. Boa. Mais um. é mais um mais um aqui entrou entrou e agora você corre né matou 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 é dois fatos tá aqui comigo o cara sujo você viu que o cara fez ele esperou eu vim para usar o escudo não usou todo errado escudo ainda o maluco tem sorte que eu sou ruim velho que eu fosse bom ó pega essa concussão família é como que não pegou que mentira em e aí é muito ruim mesmo eu sei eu acabei de falar boa tarde né de salve e eu bem-vinda até tentei no imã você vai sim que você não foi semana passada tem um monte ali fora o cara cantando aqui aqui dentro tá cantando tá cantando todo mundo que eu dei menos eu todo mundo olha esse cara olha esse cara cantando música mais aleatória mano tem mais tem mais tem mais tem mais tá com ataquezinho ok cara chegando minha frente no 330 eu vou embora ah não tá aqui em cima é onde onde tá comigo aqui ó em cima de você é tô tô mirando o sniper não tô vendo acho que ele pulou rato foi embora vazou tem cara aqui comigo é bot acho que a gente cai em 2 não não o que o bf melhor eu estou que se perca aqui ó é esse vai ficar mais rápido não né hã aqui m 2 dessa aqui ó é é esse aqui vai ter que ter um nessa ai acho que não funciona não pô Passa pra mim que funciona aqui na minha. Não, não funciona. Aqui, ó. Tô de SKS. Peguei, peguei, que eu tô de DLQ. Eu escutei ontem falando que funcionava na DLQ, os caras mentirosos. Ah, não fica tão boa, não, mano. Não fica tão boa, não. Ih, maluco, o carro aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Tretando no gás. Ó, tem vaga pra uma aqui no carro. Bora, filhão. A agulha aqui tá doida. O cara voando aqui, jogando o galpão. Ah, vai ficar aí, filha. Depois a gente... O Winx vai ter que dar um jeito dele, velho. Dá o seu pulo, Winx. Salve aí, galera. Ainda bati com o carro, mano. Beleza. Mano, tem três classes lá. Tem um helicóptero aqui do Rio. Vamos pegar o helicóptero do Rio. Oi? Helicóptero do Rio. Mano, por que que eu tô nadando um monte e a gente tá me mandando mensagem no WhatsApp, velho? Ele pegou, ele pegou, ele pegou. Ele pegou, ele pegou o local de lá. Azar, meu zap, família. Ih, o bota tá pegando aqui. Olha, família, três tiros, velho, tem que dar. É ridículo, mano. Mano, três tiros grudados pro cara, velho. Qual direto? Valeu, botelho, pelo follow. Foi, foi, foi. Droppou, droppou os dois aqui. Roubou o L. E põe o L. Droppou dois no L. Droppou dois no L. Cara, acho que ela foi um contra-safe, paizão. Pessoal, família, se pega essa bala. Nossa, minha mira tava em cima do passageiro do L, velho, velho. Só que as balas não pegou, velho. Grande dela, sabe? Salve o botelho. Salve o botelho. Olha o botelho aí, botelho aí. Também tá aqui, botelho. Botelho! E aí, vai encarar esse helicóptero? Bora. É rápido, hein? É o tempo de jogar lá nos caras lá. O helicóptero tá pegando fogo, bicho. Qualquer... Qualquer rajada, vem um aí, ó. Ó essas costas. Foi mal, mano. Vou olhar aqui o chat. Eu ia falar, uai, o que você tá fazendo? Família, hoje é o primeiro... Vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular. Primeiro campo que eu vou jogar depois da atualização. Obrigado, deixa aí, por favor. Obrigado, hein. Primeiro campo que eu vou jogar depois da atualização, velho. Tô ansioso, né? Lógico. Mas... É isso aí, mano. E eu acho que vai ser nesse mapa aqui, velho. Se for no Isolated, eu quito no meio do campo. Esquece. Que isso? Botou a música? Tá aqui a música, pô. Musiquinha, bota um trap. É, eu, hein. Trap que tem ainda não. A única trap que eu conheço é o trap do jogo, Gui. Trap é aqueles rap com as batidas loucas, tá ligado? Saber que eu canto trap ou M2? Carro! Carro! Feijo um já. Os caras me chamam de... Trapper do God M. Não só pela trap, mas sim pela cantoria. O meu chat fala que eu sou o melhor cantando. Eu falo, nossa, vocês são demais. Eu sou imperativo, né, velho? Eu não consigo parar quieto, mano. Não tá tocando uma música, eu tenho que ficar cantando. Pinchando o saco. Melhor bosta, tô louco, mano. Aí você me vai mexer a coisa. Com todo respeito. Não, o cara fala melhor bosta e botam com todo respeito. É, claro. A única trap que eu conheço é a trap do jogo aqui, pô. Trapzinho, trapzinho. Matou ele, estou matou ele. Ela quer voar lá, ó. Uma música boa, mano. Essa azul é uma K, não. Pô, uma K isso aqui, velho? Não é K não, família. Dá uma carona aí nessa moto, hein. Oi? Caroninha nessa moto aí. Vamos ali pegar o outro drop. Bora. É do tanque. É, mano. Se botar ela com mod de hip-filesão, meu amigo. Vai ficar o ar, sim. Bora. Só escuto o Oroche. O Oroche, é louco. O louco, filho. Então, tem que, tem que, tem que. Pode ir. Pode ir. O cara não sabia o que ele fazia. Se ele saía, se ele ia para um lado ou para o outro. Esquece. Colou a moto aqui, eu acho, hein. A dezona agrodou, esquece. É o Winx. É? Aham. Daí ele é o melhor. Não, tá ligado? É, mano. Canto muito bem. Nossa, família. Eu já estava me vendo. Estava configurando a BST. Eu botei a Web Gun, né? 130, velho. De munição. Na RPT. Vamos lá, louco. Vai poder roubar um squad. 130, rapaz. Matou a mano. Matou a mano. Nossa, mano. A moleque bateu com a cabeça no chão. Faz pôr a tampa do coco no chão, mano. Fica, pô. É uma corrida, malandrão. Você tá maluco? Ó. Trapassa no grau, filho. Nossa. Olha o outro aqui. Só trapassa no grau. Ó. Tira lá em cima, na esquerda. Olha lá. Olha lá. Tá distoando. Cola não. Tá tacante, hein? Quebradinha aqui, na esquerda. Cola, cola. Tenta de amassar. Ah, não. Pô dela. Ih, pegaram o Wings. Vamos lá. Vamos chegar. Vamos chegar no estouro. Vou chegar. Vou chegar. Mano, tô com arrepender por 130 munições, velho. É muita coisa, rapaz, mano. Carregador estendido. É o estouro. Be careful. Be careful. Hold my guys in the back. Be careful. Hold my guys in the back. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Hold my guys in the back. Be careful. Hold my guys in the back. o que é isso nervoso e o carrão a caim se passava explodir vira aqui a rua não vai virar não vai não é nossa estúdio a e tudo apresenta md para ele eu vou apresentar md chefe por quer grudar nele quer grudar nele ela tá na mira o que que aconteceu comigo tô pegando o cover com a moto tô pegando o cover com a moto eu não tô bem não família desceu 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 pegou de novo tomou o direto o cara tava de raio que é esse de droga velho tá maluco nada que mais não é também estou muito boa não é cadê quer grudar nele de RPD lá tô já tá de mexendo lá chegar passando igual o ramo vai pode ir se liga irmão ó galera ó a loucura ó tá aqui tá aqui muito longe não Eita tá lindo essa casa duvido que não tá aqui nessa casa agora meu Deus dela Cruz que isso dela Cruz tá lá achou lá ó tem ele tá na casa segura 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 não tá não só se tiver parado dentro da casa tá 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 nossa que me fritou me fritou eu tô 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 em mim pega ele é a porquê que não slideu já daí é troca tá dentro da casa morri você atrasou bota a cara duvido duvido bota a cara bota a cara bota a cara é o prefiro infinito prefiro infinito olha só testinha tenta varar tenta varar rô e tenta varar essa parte e já morreu vamos aí morreu boa o maluco você atrasou fi pô na isca do m2 veio ser como eu te ataquei e não sai correndo filhão e aí é é aí eu fiz lá e dar um personagem do drop mano eu dei drop na frente do escudo imagina escudo na minha cara do drop na frente do escudo com dois cara velho teve nem como e